Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Meu querido irmão e irmã, hoje é sábado, dia 4 de fevereiro E nós então vamos agora juntos escutar o Evangelho do dia O verdadeiro alimento para nossa alma O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo barcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades Correram a pé e chegaram lá antes deles Ao descansar Jesus viu uma Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão E teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu irmão e irmã Jesus oferece aos discípulos um momento também De poderem ficar a sós Poderem rezar Descansar e Fortalecer a sua fé Poder também cuidar Não somente Da alma Mas também Da saúde física Porque uma coisa está interligada a outra A inteligência O preparo físico O corpo E a alma A oração São três dimensões do ser humano Que devem ser observadas e igualmente bem cuidadas Porém Jesus ao chegar em um lugar deserto Ao chegar lá Ao desembarcar Vê que já tem uma multidão lá esperando por ele Porque essa multidão estava Como Um rebanho Como uma Como ovelha sem pastor E quando A pessoa fica E se sente assim Ela precisa de um porto seguro Ela precisa De um pastor Ela precisa de um guia De um mestre Ela precisa de uma orientação Ela precisa De uma luz Para guiá-la E esse mestre Seguia Este porto seguro Esta luz É o Senhor É o Espírito Santo E Jesus então tem compaixão Ele ama Ele não veio para julgar Mas para acolher Para fazer com que Aqueles que estavam dispersos Abandonados Numa vida sem sentido Doentes Fracos Quebrados Desanimados Tristes Sei lá Deprimidos Ele veio para curá-los Para fazer com que Estas pessoas pudessem Novamente Recomeçar a sua caminhada de fé Então meu querido irmão e irmã Eu convido você A realmente Se hoje você sente Uma ovelha sem pastor Desanimado Triste Com a sua história Com suas dificuldades Sem saber o que fazer A se colocar Diante de Jesus Ele é o porto seguro Ele é o caminho A verdade E a vida E é ele que pode Nos ensinar Nos curar Nos libertar Nos conduzir Pelas estradas da vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meu querido irmão e irmã Que Deus vos abençoe Pai e Filho Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Amém Amém Amém